É inegável que o Simple hoje é um dos melhores jogadores de CSGO do mundo, para alguns o melhor. Desde 2016 ele faz sucesso pela Natus Vincere, antes disso ele já passou por grandes orgs como a Liquid, Flipside, Hellrazers. O Simple nasceu em 1997, até o presente momento ele tem 23 anos. Se tornou oficialmente um Pro Player em 2013, o que muitos não sabem é que já como Pro Player, no passado o Simple já foi um Scammer. E eu não disse errado, eu não quis dizer que ele já foi escamado. O Simple já roubou facas de outros jogadores de CSGO e teve que pagar por isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Chico 1337, rapaziada. Hoje eu irei contar sobre a época que o Simple foi um Scammer. Tenho certeza absoluta que vocês não sabiam disso e não é brincadeira, foi noticiado inclusive na HLTV já. Se você curte vídeos desse tipo, deixa o like e se inscreva no canal para me apoiar. Vamos logo começar a contar essa história. E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s Doppler para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição. E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek avaliada em quase 7 mil reais para usuários do cupom CACHURO1337 ou cupom DOG no Insane. O formulário já está na descrição, então use o cupom CACHURO1337 e já preenche o formulário. Se você tem problemas com FPS com o seu CSGO, aconselho então o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tooth. Formulário na descrição. FPSGO.com.br Acesse agora. Salve, guys! É isso, Simple Sim, já foi um Scammer. Vou contar tudo pra vocês, como tudo aconteceu. Só pra deixar bem claro, eu sou uma pessoa que acredito na evolução do ser humano. É mentira! Óbvio que existem erros e erros. Alguns erros, na minha opinião, são imperdoáveis. Outros são perdoáveis e até reversíveis, como foi o caso do Simple. Se ele fez pela vontade dele ou por pressão da Org, aí... É, só bagunça. Mas eu acredito sim na evolução do ser humano em alguns casos. Porque tem coisa que é imperdoável, tem coisa que, por mim, eliminava. Como que tudo aconteceu, onde tudo começou. Como eu disse, o Simple, hoje ele tem 23 anos. Ele faz 24 anos em outubro. Estamos no ano de 2022. Ou seja, em 2022, ele tem 24 anos. Só que ele começou como pro player em 2013. Em 2013, rapaziada, o Simple tinha entre 15 e 16 anos. Ou seja, ele era um moleque, tá ligado? E é a idade que, normalmente, as pessoas fazem bosta. Ele fez as dele também. Ele fez as bostas dele e teve que pagar. A vida cobrou depois, vocês vão ver. Eu vou mostrar tudo direitinho. Rapaziada, eu estarei lendo aqui para vocês uma matéria da HLTV de janeiro de 2020, né? Mas isso não aconteceu em 2020. Foi antes. Mas essa matéria aqui, o próprio Simple fala sobre o episódio. Enfim, vamos lá. O Simple sempre foi um jogador conhecido no CSGO. Pela Liquid, ele, pô, já era um cara que se destacava. Tem aquela jogada épica que virou grafite na Overpass. Ele se tornou o melhor do mundo em 2018, jogando pela Navi. Em 2019 e 2020, ele foi o segundo melhor jogador do mundo, né? Ele perdeu o posto de melhor do mundo para o Zayu. Então, assim, é um cara de... Fato é que, como pro player, o Simple, ele é ídolo no mundo todo, tá ligado? O meu intuito aqui é contar para vocês algo que aconteceu, que ele mesmo já falou sobre, ele mesmo fala abertamente sobre. Poucas pessoas sabem, eu quero trazer a informação. Eu não estou aqui para julgar o Simple, eu não estou aqui para falar se ele é uma boa ou uma pessoa, não. O que eu tenho para falar é aquilo que eu já disse. Eu acredito na evolução do ser humano, então eu não estou aqui para julgar o garoto simples. Tá bom. Simple, meu objetivo é que minha equipe seja a número 1. O resto é irrelevante. Desde sua ascensão nas equipes de CS a nível inferior, Simple se tornou um nome familiar no Counter-Strike. O prodígio ucraniano apareceu no Top 20 da HLTV nos últimos 4 anos, ganhando o título de melhor do mundo em 2018 e terminando vice-campeão de Zayu em 2019. E também em 2020, né? É porque é a matéria de janeiro de 2020, enfim, não sabia eu ainda. Eu não vou ler a matéria toda, rapaziada, porque tem muita coisa que não importa aqui, né, para esse vídeo. Mas caso você tenha interesse de ler toda a matéria, o link está na descrição. Antes de falar sobre o Scan, eu quero falar um pouco sobre ele já ter sido banido por chitar no CSGO, isso realmente aconteceu. E ele falou sobre... Eu tomei meu amigo e, para se divertir, mostrei a ele como brincar com cheats. Nem cheguei a jogar com eles. Na época, não achei que fosse me tornar um jogador profissional. O Bando Simple, eu acredito que não tenha sido um VAC. Acho que ele foi banido em alguma plataforma, não tenho certeza do que eu estou falando, mas eu acredito que não tenha sido um VAC, pelo motivo dele não ter sido impossibilitado de jogar torneios de CSGO feitos pela Valve, entende? Fui banido dos eventos da ESL por 2 a 3 anos, nos dias em que eles eram os organizadores mais relevantes. Mais importante, lamento o tempo perdido, pois se não tivesse sido banido, teria passado esse tempo de forma mais produtiva. Aqui falam sobre a evolução solarial dele. Ele diz que começou ganhando 300 dólares. Na Liquid, ele diz que já ganhava cerca de 3.500 dólares por mês. Ele fala uma coisa importante, que os 15 maiores times do mundo ganham mais de 10 mil dólares por mês, né, os jogadores. Ele diz que os americanos recebem mais, porém, doam praticamente a metade de impostos. Então ficam elas por elas. Enfim, vamos lá direto ao ponto. Parágrafo que importa, parágrafo que... Já estou vendo uma dígica comentando, ah, você enrola muito, cachorro, você... Vai tomar no... Em certa parte da entrevista, o repórter pergunta se vale a pena investir em jogadores mais caros. O Simple responde o seguinte. Precisamos de agências que cuidam de questões jurídicas. Eles devem estudar contratos, buscar acordos entre a organização e os jogadores. Não deveria ser o caso de um jogador desconhecido custar 1 milhão de dólares para ser comprado. Ou como a Fúria, que assinou contratos de 5 anos com jogadores e imediatamente os chutou. Aqui o repórter, basicamente, ele fala um pouco sobre jogadores caros, que custam 1 milhão de dólares. Citaria a Fúria, que assinou contratos de 5 anos com jogadores e depois chutou um deles, né, no caso foi o EboJ. O repórter fala um pouco sobre essas questões jurídicas que envolvem um atleta e organização. E o Simple responde o seguinte. Ao ingressar em uma organização, você compreende imediatamente o nível de seriedade e profissionalismo. Quando entrei na Liquid, fui levado a uma sala onde me mostraram uma apresentação da lista de regras de patrocinadores que eu deveria seguir. E agora a parte que realmente importa. O Simple diz. Cerca de 7 anos atrás, eu enganei as pessoas por facas. E a Liquid juntou cartas dessas pessoas, as imprimiu em folhas de papel A4 e eu tive que reembolsar a cada uma delas o que eu devia. Isso indica que a organização leva muito a sério sua reputação e a de seus jogadores. Eu tuitei algo estúpido e fui imediatamente abordado e disse que a HyperX queria nos multar por uma quantia significativa de dinheiro. Uma vez, quando eu estava fazendo live stream, reprendi um mouse razer e fui imediatamente abordado pela organização que disse que eu não poderia fazer isso e deveria seguir as regras, inclusive em minhas live streams. A organização tem controle total e você pode avaliar imediatamente seu nível com base nisso. A Navi também opera em alto nível, mas com uma mentalidade diferente. Resumindo, rapaziada, o Simple revela aqui que há cerca de 7 anos, isso ele disse em janeiro de 2020, ou seja, lá para 2013 mesmo, ele roubava facas de pessoas, ele escamava, né? Ele dava o jeito ali de enganar as pessoas. Eu sou ladrão, rapaziada. E, rapaziada, na época, né? Lá em 2013, 2014, não que isso era mais comum, mas as pessoas faziam isso com menos remorso, né? Até então, as facas não tinham tanto valor quanto hoje. Não viam as skins de CS, tanto como o dinheiro. Independente disso, já era errado, óbvio. Isso é inegável. Porém, muitas pessoas não tratavam isso com a gravidade, né? Que deveria ser tratado, enfim. Simple diz aqui, escamou facas. Quando chegou na Liquid, cartas foram enviadas para essas pessoas. Ele teve que reembolsar cada uma delas. Que merda, hein? Bem, o repórter, ele, em nenhum momento, citou isso, né? Ele que chegou com essa pauta, ali na hora de responder uma pergunta que... Nem era sobre scan, era sobre relação de org com jogadores. E isso me faz acreditar que ele evoluiu, né? Porque quando a pessoa evolui, ela não vê problema, muitas vezes, em contar, né? Sobre uma fase errada da vida, ao invés de ficar escondendo e tudo mais. Então, assim, é a minha opinião. Óbvio que eu não conheço o Simple, eu nunca falei com ele. Não conheço ninguém que o conheça. Então, cara, não vou julgar. Lembrando que essa matéria é de pouco mais de um ano atrás. Porém, tem um post no Reddit de 5 anos atrás. De um cara dizendo que o Simple fez um sorteio fake na Twitch. Eu vou ser muito sincero. Nesse tipo de caso, eu não dou muita bola, tá ligado? Eu nem digo que o Simple realmente fez ou não fez. Nem digo que o cara que acusou mentiu ou não. Porque quem me acompanha sabe que eu já sofri com, pô, muita acusação falsa. Que eu tive que fazer um vídeo, dizendo, tá ligado? Já falaram que eu fiz sorteio fake. Que já falaram que eu roubei faca de inscrito, tá ligado? Que eu paguei 8 mil reais numa faca que valia 20 mil dólares. E assim, já passei por poucas e boas. Então, eu evito julgar outros influenciadores, outras pessoas que sofrem esse tipo de acusação. Porque a gente nunca sabe se é verdade ou mentira. Mas, nesse caso, o cara trouxe muitos detalhes. Na época, esse post, ele viralizou. Tem mais de 7 mil interações. Vou mostrar brevemente. O cara disse o seguinte, ó. Ontem, 29 de agosto, o ex-jogador da Flipside Tatic, Simple. Na época, ele nem era o Simple que conhecemos hoje, enfim. Ele estava fazendo um sorteio de faca em 6 stream na Twitch. Ou, para ser mais específico, ele estava dando uma Butterfly Slaughter. Nova de fábrica. Por volta das 21h20 do meu tempo e das 22h... Mano, o cara não tá ali até o fuso horário, guys. Fui selecionado para ser o vencedor. Então, o cara ganhou o sorteio do Simple, ele diz. Aí, ele mostra aqui a VoD. Ele põe um minuto. Deixa também o link no YouTube. Que é esse daqui, ó. Da tela do Simple. 2016. Olha, o cara continua. Ele mandou uma mensagem dizendo que sou o vencedor. E eu respondi com o meu link comercial, né? Com o trade link. E o meu link de perfil da Steam. Mais tarde, naquela noite, ele estava transmitindo novamente. O cara detalhe o horário mais uma vez. E ele não respondeu a minha mensagem. E não me enviou a oferta de troca. Decidiu de escrever para ele mais uma vez. Também mandei a mensagem no chat da live dele. A resposta dele, quando viu minha pergunta no chat, foi rápida e surpreendente para mim. Ele imediatamente mudou o overlay da live. Colocou o chat apenas para mods e assinantes. Limpou o chat. E me baniu permanentemente de seu canal. Ainda por cima, ele mentiu aos espectadores. Dizendo que mandou a faca para o seu mod. Pediu para o mod mandar para ele. Enfim. Então, vocês podem ver que não existe a hashtag NewSimple. Não existe um jogador profissional de esportes. Existe apenas um garoto desonesto. Que está mentindo para seus espectadores e fãs. O meu histórico de ofertas também prova que ele não me enviou nada. Tentei adicionar ela ao Steam. Escrevi no seu computador do Steam. Diz aqui que o Simple o respondeu. Depois de ver esse tópico. E aí ele completa dizendo que o Simple o deu. Uma baioneta Crimson Web Minimoware. Ao vivo em seu stream. O cara agradece aqui a comunidade de CSGO. Então, aqui, nesse caso, mano. Tudo indica, segundo o Celso Russomani, a Patrulha do Consumidor. Que, estando bem em ambas as partes. É isso. Deu bem. O Simple mandou a faca. O cara agradeceu aqui a comunidade. Agradeceu o edit. Enfim. Então é isso. Lembrando. O benefício da dúvida é sempre importante. O benefício da dúvida é importante. Tá ligado? Além disso, eu acredito na evolução do ser humano em alguns casos. Porque, na minha opinião, tem coisa que é imperdoável. Tá ligado? Mas, é a minha opinião. Vocês têm a de vocês. Agora, algo que é, no mínimo, curioso. O Simple o escamou. Isso daí ele mesmo disse. Por ironia da vida. Por ironia do destino. Um dia você é o escam. Outro dia você é o escamado, pai. E ele recebeu, tipo, 50 dólares por mês. Sapphire? Não diga que eu peguei a Sapphire. Não diga que eu peguei a Sapphire. Não diga isso. Por favor. Isso não é possível. Isso não é possível. Isso não é possível. Eu peguei todos os skins. Eu não peguei a Sapphire. Oh, meu Deus. Basicamente, ele entrou em um site. E aí, ele colocou ali algumas skins pra serem depositadas. Porém, a proposta que ele recebeu, colocou algumas skins dele que ele não queria depositar. Ele não percebeu, né? No caso, pelo que eu vi ali, uma Caramity Rubi, uma M9 Rubi e uma M9 Safira. Na época, essas facas deviam valer aí de 1.500 a 2.500 dólares. Hoje, pô, as três juntas, cara, dá no mínimo 30 mil dólares, eu acho. E ele foi escamado. Eu não sei se ele conseguiu recuperar, mas é aquilo. Um dia é da caça, o outro é do caçador. É isso, guys. Quis trazer aí uma história. Tá ligado na parada aqui? Eu tenho certeza absoluta que 99,9% de vocês não sabiam. Ninguém sabia, né? Nem eu sabia. Só lembrando, todos os dias aqui no canal Partiu 1337, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CS2, esse é o canal perfeito pra você. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado por quem está no final. Eu, Rion, ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Que é o João 1337, Fá. No! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho